Você perguntou de onde eu te conheci assim, o dele foi um sim que eu já tinha visto, eu achei fantástico até porque o dele é muito louco porque depois que as pessoas perceberam que ele era na verdade um superdotado aí todos os projetos dele tiveram outra visibilidade, você entendeu? Todo mundo viu o projeto dele de uma forma e aí depois que ele é superdotado todo mundo viu de outra forma falou, porra caramba, é foda Pensa de uma forma disruptiva, então o que ele fazia? Ele queria fazer casa popular só que ele queria fazer uma casa popular que fosse tipo assim você tem 19 anos aí você pega e constrói, sua casa é automontável você baixa um vídeo no Youtube o que o Elon Musk tá fazendo agora? Exatamente, por 50 mil E eu mostrei isso pro meu marido e ele falou assim, ah legal, o Nelson já fazia isso daí antes do Elon Musk, tipo assim o projeto dele era esse, você pegava ia chegar na sua casa lá, um container com algumas coisinhas, você baixava o vídeo no Youtube você montava a tua casa aí você morava lá na casa, não sei o que toda estruturadinha, não sei o que aí você resolvia casar aí quando você casava você comprava o outro bloco aí você punha por cima o bloco 2 lá pra ter não sei o que aí você teve filho, você montava o bloco 3 você ia construindo e aí ia virando uma vila e as pessoas trabalhavam dentro de casa antes de pandemia, antes de tudo isso tipo, você tinha o seu escritório dentro da sua casa pra você trabalhar de forma online e no último andar você tinha uma área de socialização que é o tal do verde dos prédios que você vê hoje em dia sabe, essa coisa da em cima era tudo verde com uma área de churrasqueira não sei o que então você tinha uma casa como se fosse um Lego conforme a sua vida ia você ia crescendo, né amadurecendo na vida a tua casa ia crescendo junto com você sem que você precisasse se mudar e sem que você precisasse usar muita área territorial porque você conseguia ir meio a vila coisa mais linda não sei o que todo mundo fala imagina isso daí mostra e ele queria que a casa fosse muito boa muito bonita e muito popular pra que todo mundo pudesse ter acesso então tipo com pouco dinheiro você poderia ter uma moradia que fosse sua pra sempre e aí eu imagina, né eu ia falar montadora mas as construtoras ai, nossa todo mundo olhava pra ele acho que tirava ele de louco não sei o que e aí que ele achou que ele tinha problema ele falou cara, eu penso muito diferente das pessoas eu tenho alguma coisa acho que eu tô com um problema eu sou lesado e não sei o que e tal e aí depois que as pessoas souberam que ele era super dotado a galera foi atrás dele cadê o projeto entendeu vamos fazer vamos fazer e tá rolando esse projeto hoje do Nelson? Elon Musk saiu na frente mas olha pra você ver não, Elon Musk cara é que aí você não monta sozinho não tem você compra em qualquer lugar do mundo a casa e aí a casa chega pra você a grande questão é a questão da logística mas que parece que eles conseguiram solucionar e aí você tem uma casa totalmente automontável lá um leguinho uma casa muito da hora e que ela funciona toda por luz solar a eletricidade da casa é toda por painéis solares e é o material é o material material bom é uma milhada já só que é um material barato e custa 50 mil imagina 50 mil reais mas lá nos Estados Unidos a construção civil é muito mais evoluída do que a nossa não, mas ele tá vendendo pro mundo inteiro cara, o cara vai dominar o mundo né tipo assim, ele mexe com o cérebro com o carro com o suguete agora com o construtor lá já tinha casa montável já eu não vi essa do Elon Musk depois você coloca você comprava uma casa de madeira você ia lá e punha encaixava toda a madeira tudo era muito louco fazia o isolamento ali era bem fácil mas olha isso um brasileiro já tinha visto isso há anos atrás e não teve incentivo nenhum aqui tem que mudar muita coisa sabe é grana o que muda é grana isso o que muda é a grana porque se ele fosse milionário como o Elon Musk que tudo bem o Elon Musk é a gente é incomparável com qualquer pessoa mas se ele tiver se ele mesmo tinha investido no projeto dele tanto que durante o tempo que eu trabalhei com ele ele falava assim eu quero vender alguma coisa um curso na internet alguma coisa pra juntar dinheiro pra fazer meu projeto pra eu não precisar de ninguém pra confiar em mim pra investir na minha ideia porque aí eu consigo com isso dá dó né cara é assim é foda isso dá dó dá dó